Olá! O vídeo de hoje é de mini pão de mel. Vou ensinar como fazer e também vou mostrar várias decorações para você fazer aí e vender para os seus clientes. Vamos iniciar então pela massa. Vou colocar 3 xícaras de trigo que vou peneirar esse trigo. Coloco em seguida meia xícara de chocolate e vou peneirar também. E adiciono 2 xícaras de açúcar e misturo bem. Vou adicionar cravo e canela em pó e coloco meia colher de sopa. Vou adicionar 3 colheres de sopa de margarina já derretida e 5 colheres de sopa de mel. Agora vou misturar colocando 2 xícaras e meia de leite e vou misturando pessoal aos poucos adicionando o leite aos secos. Coloco mais um pouquinho e vou misturando. Assim incorporando aos poucos o leite em toda a massa. Vou adicionar por último o fermento, 1 colher de sopa e se vocês perceberam que nessa massa não vai ovo. É uma massa que não vai ovo mesmo mas fica bem fofinha. Tenho aqui uma forma quadrada, uma forma grande, dessas bem comum mesmo pessoal. E vou levar para assar em um forno já pré-aquecido a 200 graus por 40 a 45 minutos. Aqui já assou a nossa massa de pão de mel. Então eu vou deixar esfriar para depois a gente estar recheando aqui esta massa. Depois da sua massa assada, aí você vai definir qual o tamanho de pão de mel que você vai estar fazendo. Aqui gente eu vou fazer ele tamanho mini ó. E aí eu usei essa forminha aqui que eu vi que é o tamanho que dá certo. Mas você pode usar uma tampinha, algo que você tenha para poder cortar a sua massa. Eu fui cortando a minha massa e como aqui eu vou fazer na versão mini, eu cortei ó e depois cortei na altura bem baixinho ó. Perceba tá bem baixinho porque vem o recheio, então tem que dar certinho na forminha. Então essa espessura aqui é de um dedo tá gente ó, para mini. Mas se você for fazer maior, você corta maior sua massa e aí você vai ver a altura ali da sua forminha. Então aqui como eu disse pessoal, eu vou usar a mini forminha ó. Essa aqui bem mini para pão de mel. Essa daqui é a numeração 829. Então eu vou utilizar essa daqui gente ó, para mini pão de mel 829 tá? BWB. E como eu disse, você utiliza o tamanho que você deseja. Aqui gente, eu estou fazendo o tamanho mini para eventos. E para começar aqui a modelagem, eu estou utilizando ó, o chocolate sical cobertura fracionada. Então derreti o chocolate, gente, não tem segredo. O primeiro tempo eu coloco um minutinho, depois 30 em 30 segundos e vou sempre mexendo para não queimar o chocolate. Vamos então aqui preencher. Colocamos aqui o silicone ó, é bem simples né gente, essa etapa. Colocamos aqui a forminha, pressiona. Ó, até ele subir. Eu viro, dou mais uma pressionada ó, para que ele fique preenchido até ali embaixo. Eu sempre dou uma olhada na lateral e vamos levar para gelar. Então gelou o nosso chocolate, gente, a primeira etapa que eu vou retirar. E tenho aqui o doce de leite, esse daqui eu cozinhei, é aquele doce de leite, de leite condensado de lata. E eu cozinhei 40 minutos na pressão. Coloquei na manga, cortei aqui bem pequenininho ó, não é muito grande e eu vou preencher aqui. Então é só um círculo ao redor ó. O doce de leite aqui pode ser também, sem ser de lata, cozido, pode ser aí da marca que você desejar, tá bom? Lembrando gente, que eu estou com a mão esterilizada, higienizada, antes de pegar aqui no alimento. Ó, e agora vamos colocar aqui a nossa massinha ó. E voltamos a cobrir com o chocolate ó. E se você está gostando do vídeo, já curta, gente, comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo. Então eu bato, gente, para que possa preencher todos os cantinhos e agora eu vou levar para gelar novamente. E aí gelou e agora vamos retirar. E aqui a gente precisa tirar, gente, as rebarbazinhas ó, que fica né, uma faquinha a gente vem dando acabamento ó. Aqui não tem segredo. E aqui eu tenho chocolate fracionado branco, que é uma das opções, gente, que você pode fazer com risquinho ó. Você vem e faz aqui na lateral. Estou usando um saquinho aqui bem simples, tá? E depois em seguida eu vou fazer flores para aplicar também pão de mel, que vocês podem estar fazendo assim também. Temos aqui, gente, um modelinho ó, esse aqui é de Natal, feito com ganache e prêmio. Eu vou fazer alguns modelinhos para vocês verem aqui, com flores ó. Essa daqui é a florzinha de Natal. Esse aqui, gente, é para data comemorativa de Natal. E temos assim também ó, eu vou fazer para vocês verem ó. Esse daqui, gente, é ótimo, dia dos namorados, dia das mães. Com essa florzinha, olha que lindo que fica. E temos assim também ó, com um mini girassol, que os clientes amam esse modelinho. E vamos dar início então a algumas produções aqui de flores. E tenho aqui o nosso creme. Esse daqui é uma ganache prêmio. Estou utilizando o bico 16 pitanga. Para a gente fazer esse modelinho aqui ó, dessa arvorezinha de Natal. E lembrando, pessoal, que dentro da confeitaria, a gente tem vários modelos de flores. São 24 modelos de flores. E todas elas, gente, a gente pode fazer para mini docinho. E aqui ó, eu tenho algumas bolinhas de cereais, gente, que eu passei no pó cor vermelho, tá? Então, você pode fazer as bolinhas em várias cores, aquelas bolinhas de cereais mesmo. Tá? Estou com a mão esterilizada aqui ó, e aí a gente vem aplicando. Tenho ele aqui no pó dourado, ó. Isso aqui é legal para vocês perceberem que os cremes que nós temos dentro do curso pode ser utilizado para fazer outros tipos de trabalho, como essa arvorezinha de Natal e outros modelos, tá? Olha que linda que já está ficando, ó. E aqui com o nosso pó dourado, a gente pode fazer um acabamento aqui ó, na lateral do nosso pão de mel. E como eu falei, gente, aqui vocês podem fazer para qualquer data comemorativa, utilizando as nossas flores lá do curso. Lembrando que está no valor promocional. Para quem quiser adquirir o nosso curso, o link está abaixo aqui, tá bom? Olha que fofinho, olha que lindo, gente, que fica. Um mimo isso aqui para datas comemorativas, ó. Então, aqui com a nossa ganache prêmio, estou utilizando o bico 103, vamos fazer aqui um modelinho. E como eu disse para vocês, gente, dentro da confeitaria nós temos 24 modelos de flores. Tanto para aplicar em docinhos, quanto para aplicar em bolo, em qualquer produto da confeitaria. Bolo de andar, bolo de aniversário, aí outros tipos de produto. Qualquer produto da confeitaria dá para a gente aplicar flores e colocar muito glamour aí, mais glamour, né, gente, na sua confeitaria, ó. Esse daqui é um modelinho de uma flor, estilo florzinha do campo, né, ela fica bem parecida com uma mini margarida. E aqui, ó, a gente aplica o miolinho. Olha que fofinha, gente. Olha a lateral dela, é uma lateral dupla, né, que a gente faz, ó, com duas camadinhas. Aqui a gente retira. Como ela é uma ganache, a gente leva para gelar e depois a gente vem aplicando. Vou fazer outro modelinho. Ó, aqui eu vou fazer, gente, um mini botão, estilo uma mini rosinha. Estou utilizando ainda o bico 103. Pétala, tá? Um bico pequeno. Mas dá para fazer a dália, gente, nesse modelinho. Modelinho, dá para você fazer aí mini orquídea. Aqui no canal a gente já tem um vídeo, eu aplicando mini orquídea. Olha que fofinho, em docinhos, tá? Como eu disse, dá para fazer qualquer modelo e fazer na versão mini e aplicar na sua confeitaria. Olha que fofinha, gente. E esse creme de ganache, gente, é um creme novo que eu desenvolvi. Lembrando que nós temos quatro tipos de cremes dentro da confeitaria. Olha que fofinho. E os quatro tipos de cremes você pode estar utilizando e aplicando aí na sua confeitaria, tá? Qual o creme que você acha melhor? E aqui com o nosso chocolate fracionado branco, ó, a gente aplica um pouquinho aqui e vamos anexar, ó. Ela tá geladinha. Essa daqui, como é uma ganache, endurece bem rápido, como eu disse para vocês, ó. Agora, com o bico 352, a gente vem fazendo a nossa folhagem aqui, ó. Olha que mimo, gente, que fica esse pão de mel. Que coisa mais linda. Esse aqui para qualquer data comemorativa, para vender no dia a dia no delivery, porque todo dia tem alguém querendo ser presenteado com um mimo desse, né? E aqui a nossa mini rosinha, ó. Gente, isso aqui, os clientes ficam encantados. Então, para qualquer data, como eu disse para vocês, qualquer época. E claro, o pão de mel também você pode estar vendendo no delivery. Ele aí, de forma mais simples, né? Só com chocolate, mas as flores, gente, vai dar muito mais valor ao seu produto e diferenciação, né? E você pode estar montando as suas caixinhas, gente, como eu disse, para várias datas comemorativas. E também vendendo individual. Você pode vender no delivery. delivery, outros tamanhos de pão de mel também. Essa receita você pode estar adaptando ela para outros tamanhos de pão de mel também. Olha só que linda, gente. Olha só que linda, gente.